Ah, Belo! Grande vitória e classificação do Palmeiras! Isso que importa, rapaziada! Eu sou o Carta aqui do Carta na Rede. Cês tão bom? Cês tão bom? É! Tô na área e se derrubaram é pênalti. É com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo, pessoal. É o seguinte, hoje a gente vai falar repercutindo um pouco algumas falas do Abel na coletiva. E a partida, novamente, a partida. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês, aquele mantra de sempre. Se inscreve, deixa o like, clica no sininho. Isso daí me ajuda demais. Se você já clicou no sininho, tira e coloca novamente. Beleza? Tamo junto! Pronto! É isso aí, porcada! Pessoal, é o seguinte, ontem eu assisti o jogo lá na Porcolândia, 1914, super tranquilo. E vocês sabem que eu sempre indico a Porcolândia. Ontem passei na Porcolândia e lá você consegue adquirir esses copos. Esse aqui é o do Mundial do Palmeiras. Tem também, ó, isso aqui é pra colocar... Aqui, deixa eu arrumar pra vocês. Isso aqui é pra colocar no cartão, que é capinha pra cartão. Eu tenho dois cartões que são da mesma cor. Isso aqui vai me ajudar demais. Beleza? Porcolândia, 1914, é a maior loja temática do Palmeiras. E porcolândia1914.com.br é o Rua Caraibas, número 32. Então, show de bola! Valeu mesmo pela moral, pessoal. Tamo junto! É o seguinte, família, vamos falar um pouco da partida? Bom, ó, eu vou falar da partida. A gente vai falar uma frase que o Abel disse na coletiva e também sobre a negociação do Lucas Lima, tá? Já vou emendar agora o Lucas Lima. Então, é o seguinte, pessoal. O Palmeiras ontem, todo mundo viu, acabou... Cara, atropelou o São Paulo. Foi demais. Mandou muito bem. Um jogo onde o Palmeiras, que nem eu digo, que no início da partida, bem no início, o Palmeiras, ele tava tomando um sufoco ali. Não é bem um sufoco, tava meio desconfortável. Vamos colocar assim. Mas a gente percebeu que o Abel ajeitou o meio campo contra o São Paulo. Era um problema que eu falava há semanas, há meses, desde a final do Paulista. Eu falei, gente, é incrível como o Palmeiras não tá conseguindo acertar o meio campo. Se a gente não ganhar o meio campo, a gente não vai ganhar desses caras. O São Paulo, ele tem um toque de bola rápido. Mantenho a minha frase que eu disse desde o Paulista também. O time de São Paulo é um time de catado. É um time de catado. Onde saiu contratando rápido, de qualquer jeito. Contratou o Benítez, lesionado. Contratou os jogadores também que não estão funcionando. Tem um lateral direito, barra meio campo, o Daniel Alves, aonde ele faz o que quer no clube. E a gente sabe a bagunça que vira o clube quando tem isso. O Palmeiras, então, ajeitou seu meio campo. O Abel conseguiu a sua primeira vitória contra o São Paulo. Uma vitória muito importante. Uma vitória na hora certa. Essa é a diferença, rapaziada. A vitória na hora certa. Quando tinha que ganhar. Não tinha que ganhar no Paulista. Não tinha que ganhar no Campeonato Brasileiro. Tinha que ganhar na Libertadores. Esse era o jogo principal. A gente não escolhe partida. A gente quer que ganhe tudo. Mas vamos colocar na balança? Ganhou no momento certo. E é isso que importa. A carta lá atrás você falou no Paulista. Falei, porque a gente está doido. A gente não gosta de perder. Mas se você colocar na balança o Paulista e a Libertadores, 105% aqui da audiência de vocês tem certeza que vai colocar a Libertadores. Vamos ser justos. Vamos ser claros. Então, cara. É aquilo. Contar a história de trás para frente é fácil. Mas a gente tem que deixar o trabalho acontecer. O Abel já demonstrou que tem muita qualidade. O Abel já demonstrou que é bom porque ganhou a Libertadores. Ganhou a Copa do Brasil. Então, o cara é bom. O Palmeiras chega a mais uma semifinal. A segunda seguida com o Abel. O Palmeiras estava há muito tempo sem chegar em semifinais. Vocês sabem disso. Chegava e caía. Depois a gente conseguiu passar, que foi o ano passado. Mas algumas vezes a gente caiu em fase de grupo. Caía antes. Tivemos muitos problemas em Libertadores. E hoje com o Abel a gente tem certeza que a gente consegue ir longe. Não é ganhar. Ninguém garante que vai ganhar. Não tem como cravar isso. Mas a gente consegue ir longe. Isso daí é top. Top, top, top. É ótimo. Vamos falar a verdade. A Abel ajeitou o meio campo com o PK, com o Zé Rafael, com o Rafael Veiga. Cara, show de bola com o Danilo, obviamente um monstro. O cara é viril. O cara tem qualidade. O cara tem físico para aguentar. Eu falei na live do Amitio, que eu fiz antes com eles lá na loja, que eu falei. Eu não entraria com o Zé Rafael. Eu entraria com o PK. A gente vê que o Zé Rafael é um tanque. Ele é pesado. Ele não é um jogador rápido. Só que é um cara que marca muito bem. Na minha opinião, o PK é o titular. Abel colocou o homem de confiança dele. Eu acho uma coisa. Vocês acham outra coisa. E o Abel acha outra. O Abel é o cara que treina. Não adianta a gente falar aqui o que a gente vê só de duas partidas por semana. O Abel está com o cara, está com o peão lá do lado dele, treinando todos os dias. Essa é a diferença. Palmeiras fez o gol, então, com o Rafael Veiga. Nossa, eu olhei o replay várias vezes. Eu achei que o Zé Rafael ia abrir para o Rony ou para o Dudu, que estava passando aqui na esquerda. Passando e ele foi para o meio. Puxou. Os caras... Quem estava passando aqui, eu acho que era o Rony. Quem estava passando, puxou a marcação que abriu e ele abriu a jogada, onde o Rafael Veiga não titubeou. Ouviu, Breno Lopes? Chuta com a perna que vem, cara. Chuta. Nem se for para chutar para fora. Chutou para fora com a perna ruim, a gente vai falar, beleza. Agora, dá aquele passe para dentro para ajeitar para a perna boa, aí você quebra, irmão. Aí você quebra a jogada. Então, o Rafael Veiga chutou com a perna direita mesmo. Todo mundo sabe que ele é canhoto. Estufou a rede do Volpi do lado do goleiro. O Volpi ficou na dúvida se ele ia chutar cruzada. Ele chutou do lado do goleiro e arrebentou. É isso mesmo. Golaço, 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 cara. Golaço. Gol de campeão. Estou doido. Não quero nem saber, velho. E nisso daí, depois veio o segundo tempo. No final do primeiro tempo, o São Paulo estava melhorando na partida, que é super normal. O time que faz o gol, normalmente ele se retrai para sair no contra-ataque. O contra-ataque do Palmeiras muito rápido. Com o senhor Wesley, Dudu e Rony. Meu Deus do céu, velho. Ninguém pega. E aí, o time de São Paulo vindo para cima. Segundo tempo, o São Paulo começou melhor. Pressão. Pressão. Aquelas coisas de bola, vamos na louca. Vamos mandar a bola para a área. Vamos ver o que acontece, tá? Ah, teve o lance do Pablo. Acho que foi crucial aquele erro dele. Dele embaixo do gol isolar aquela bola. Mas também só foi isso, viu? Depois disso daí, foi bola passando na frente do Everton e ele só de boinha. Só de boinha. Plano avante para o Everton. Porque a única bola que ele pulou para valer mesmo ali foi essa do Pablo. E o resto ele pulou só para aquela visão de olho, sabe? Só olhando a bola passando assim. Só para garantir. Abrindo o braço. Garantindo. Só isso ele fez. Então, o Palmeiras conseguiu aí no segundo tempo, depois de um tempo, depois de um tempo, no segundo tempo, encaixar o jogo. E assim, eu estava um pouco preocupado até o gol do Dudu. Porque o Palmeiras, aquela última bola perto da área, o São Paulo estava defendendo bem. Eu não acho a defesa de São Paulo tão ruim. Ainda porque tem o Miranda que ele dá um caldo. Joga muito bem mesmo. O cara é bom. Só que o nosso ataque é rápido. E você viu que o Palmeiras estava perdendo o meio campo. Quando o Palmeiras, no segundo tempo, começou a jogar igual os outros Palmeiras, quando o São Paulo não tinha o meio campo. Isso daí é bem claro. Então, quando o Palmeiras ajeitou o meio campo novamente, ali num gol que, cara, a bola bateu na mão, o juiz deu condição, o Palmeiras não desistiu, rolou a jogada, sobrou para o Dudu e aquele tapa nojento no ângulo. Estufou a rede do Volpe de novo. Coisa linda. Palmeiras 2x0, cara. Que golaço. Que golaço. Vão no meu Instagram, do Carta na Rede, que vocês vão ver uma publicação que eu coloquei do time comemorando com o Dudu, cara. Aquela comemoração é linda. Dá vontade de enquadrar e colocar aqui na parede. Colocar aqui no fundo, aqui, ó. O Dudu feliz, o time em cima. O Breno Lopes, o Jair, o Sotodo Mundo. Você é louco, meu. Eu fico maluco com isso. De ver o Dudu de novo, sabe? O nosso Dudu. É da hora demais. E aí, rapaziada, no terceiro gol, aquela coisa, a bola sobrou ali para o PK, cara. Ele pegou, estufou a rede e já era. Acabou. É vapo, vapo, vapo. E o Palmeiras aí conseguiu mais uma vitória. Vitória que classificou a gente. É isso que a gente precisava. Cara, ninguém tem nota zero. Nem Luan. Ninguém. O Palmeiras, ele tem a nota máxima na partida de ontem. Ganhou do rival, ganhou do inimigo. Se classificou, cara. É Libertadores. Vai entrar uma grana, vai entrar uns sete milhões de reais aí, que ajuda pra caramba. Sem bilheteria no estádio, sem torcida. Mas seguimos o campeonato. Isso que importa. Aí, na coletiva, o Abel, ele falou o seguinte. Não vamos ganhar sempre. Deixa eu arrumar aqui. Não vamos ganhar sempre. Mas ninguém quer ganhar mais do que nós. Isso daí é discurso que ele fala sempre, né? Eu sei que a torcida é exigente. Mas nós temos que ser exigentes com a torcida e mudar a mentalidade. Eu não preciso de apoio depois de ganhar de 3x0 do São Paulo. Os jogadores não precisam de apoio agora. Mas os torcedores podem fazer a diferença em momentos ruins. Aí eu quero ver se somos torcedores do Palmeiras ou das vitórias. Eita! É, mano, é um discurso meio que padrão, né? Vamos falar a verdade. É um discurso meio que padrão. Fica muito difícil a gente julgar, né? A gente sabe como as redes sociais hoje expandem a voz do torcedor que vai, cara, de norte a sua, tanto que tem escrito aqui, cara, da Itália, do Japão. E o cara vai cornetar. É super normal. Não que o cara da Itália, do Japão, cornet, mas todo mundo assim, né? No geral. Então, isso daí é comum. Mas é legal ele falar isso pro torcedor ver que perdeu pro Galo. Às vezes perdeu pro Fortaleza. Sabe? Não é terra arrasada. Não é terra arrasada. Se for desclassificado lá na frente, dependendo como for também, sabe? Não é terra arrasada. O trabalho tá sendo feito. Somos o segundo do Campeonato Brasileiro. Ali nos classificamos na Libertadores. Um ponto importante é que se a gente pegar o Galo, o Galo é o melhor primeiro. Então, a gente decide a segunda na casa do Galo. Então, você vê que aquela coisa de só ser Flamengo, sabe? Agora tá virando o Galo de enfrentar sempre. O que foi o São Paulo há pouco tempo. Então, o que o Abel disse, cara, eu não vou criticar. Faz parte do jogo. Mas o Abel, ele tem que saber também que não é toda torcida. É uma parte da torcida. E isso daí é do jogo. As pessoas vão criticar. Como que eu vi gente criticando ontem o jogador do Palmeiras. E o Palmeiras ganhando de 3x0. E ontem o cara tava do meu lado, criticando. E o cara do lado dele virou e falou. Pô, meu, você tá louco? Poderia entrar o Lucas Lima aí que a gente teria que apoiar agora. Tá ganhando 3x0, meu. Não tem nem o que reclamar. Cara, e o que o moleque falou tá certo, velho. Não tem nem o que reclamar, não. Sabe? Eu acho que quando a vitória é consistente e não demonstra falhas, não tem o que reclamar. Quando ganha demonstrando falhas, ganhamos. Parabéns. Três pontos. Nos classificamos. Mas a gente tem que ficar ligado nisso, 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 nisso. É assim, né? Agora, vamos falar do Lucas Lima. Meu Palmeiras. É o seguinte. Então, ontem veio a informação que o Lucas Lima estaria entrando numa questão de empréstimo com o Palmeiras. Eu falei lá no Amite que eu levo ele pra Santos, tá? Eu pego meu carro branquinho aqui. Põe o Lucas Lima. Pego as malas dele. Se quiser, eu faço duas, três viagens. Deixo o namorado, pai, mãe, irmão, todo mundo pra Santos. Deixo lá na porta da vila, lindo, seguro, com máscara, álcool em gel pra não ter problema. É, cara. É a vontade. Até animou. Bom, a questão aí é que a gente sabe é que o Santos é o puta de um time falido. Ele não tem grana pra nada, né? Os problemas financeiros que o Santos tem, tudo isso. Então, o Palmeiras teria que negociar aí com moldes de divisão de salário, né? Eu acho que hoje em dia, pra se livrar do Lucas Lima, o Palmeiras emprestaria o jogador pagando 500 mil, 50% de salário. Porque se você pagar 500 mil, você economiza 500 mil, irmão. Você economiza 500 mil. Tá indo o quentão pro cara? Faz aquela cláusula não, joga contra a gente? E acabou, velho. Acabou. Entendeu? Porque o Lucas Lima, talvez na vila, baixo espírito, santista nele, sabe? Um mentor espiritualista. E ele consiga aí desenvolver o futebol dele lá, o futebolzinho dele lá. Mas aí a gente diz que seja feliz aí, que vá, que não enche o saco mais, sabe? Fica com aquela cara de sonso dentro do banco de reserva, sugando o time. Tira, cara. Tem coisas que você tira que, sabe? A nuvem já começa a espalhar assim, ficar longe, né? Algumas coisas. Por isso que eu sou a favor de já pensar na negociação. E outra, isso daí não tá acontecendo desde agora, hein? Vou falar a real pra vocês. Porque depois eu tava conversando com o pessoal e eles falaram, ih, cara, eles já estão nessa conversa aí. Não é a primeira vez que o Santos bate lá falando, mano, vamos negociar. O cara tá aí. O cara já jogou aqui. Já conhece a gente, a gente conhece ele. Ele foi aí de graça pra vocês, né? Não pagou nada. Então vamos ver um negócio aí de salário. Então o negócio deve andar. Deve andar. Mas o Lucas Lima não vai baixar um centavo pra ir pra vila, tá? Não vai baixar um centavo. Beleza, rapaziada? Pessoal, fortalece com o seu like, com a sua inscrição, com o sininho. Não se esqueçam sempre de dar uma passada aqui embaixo nos nossos patrocinadores, no primeiro comentário fixado. Fechou? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência e por ser esse ótimo torcedor. Avante palestra. Fa-lou.